Ana Francisca se surpreende ao ver Danilo que vira as costas e vai embora. Sebastião se alegra quando Ana Francisca garante que vai anunciar o noivado no jantar do dia seguinte. Tonico pensa em Danilo quando a mãe fala do casamento. Danilo promete a sanção que vai acabar com o casamento de Ana Francisca. Todos se divertem no circo. Bernadette empurra Fabrício. Beto olha triste para Maurício e Selma. Margarido pega a mão de mocinha. O mágico pede que Bárbara entre no picadeiro como sua assistente. Sebastião consegue dinheiro com Klaus para comprar o anel de noivado. Todos se surpreendem ao ver Bárbara de Odalisca sendo cerrada pelo mágico, comentam e riem de Vivaldo. Olga entrega a Danilo o bilhete de despedida de Bárbara. Jezebel e Márcia vão à prefeitura. Vivaldo cai sentado ao saber das novidades. Margot garante a Guilherme que graça gosta dele. Ana Francisca garante a mocinha que todos ficarão surpresos no jantar. Bárbara de Alemanha HD.